Hora do WhatsApp, o recado do telespectador. Enche o telão aqui pra gente. Oi, Nico, sou a Maria Augusta aqui do Trevo. O Trevo, querido... É Maria Augusta. Ah, achei, parece minha prima. Boa tarde pra você e toda a equipe do BG, passando pra homenagear minha irmã e amiga Sandra Costa, que faz aniversário hoje. Ela é a mãezinha do Felipe Ribeiro. Ele não fala nada pra gente, rapaz. Aniversário da mãe do Felipe, é? Felipe, Tubarão? Olha lá, ó. Oi, Nico, sou a Maria Augusta aqui do Trevo. Boa tarde pra você e toda a equipe do BG, passando pra homenagear minha irmã e amiga Sandra Costa, que faz aniversário hoje. Ela é a mãezinha do Felipe Ribeiro. É que é o tubarão e nós somos lambari, que ele é peixe grande, né? E nós somos lambari, nós somos fiote perto dele, né? Alô, dona Sandra! Um beijo pra senhora, parabéns pelo filhão. Obrigado, viu, Maria, pela lembrança. O Trevo, querido, próxima. Tem uma audiência sensacional no Trevo, viu, Lamaninha? O Trevo, Santa Paula. É, graças a Deus. Graças a Deus. Tem amigos lá. Quem são essas meninas aqui, hein? Vamos ver. Boa tarde, meu amigo Nicomedes. Tudo bem com você? Tô joia? Meu nome é Cláudio e moro no Conjunto CIS. Sotero e Nasso Ramos. Hoje é o dia da Jennifer e da Jéssica. Há pouco mandei um abraço pra Jéssica do Trevo. A Jéssica do Trevo é mais simples. É só J-E-S-S-I-C-A. Aqui é Jéssica com J-H. É Jéssica. Jennifer e Jéssica. Que estão fazendo aniversário. As duas aí, ó. Tudo de bom pra elas. E que Deus abençoe elas sempre. Ué, mas essa foto, será que já é valendo de hoje? Ah, porque eu não fui chamado pra esse aniversário, não. Pai, que bolo bonito, hein? Olha os negócinhos tudo de comer aqui, ó. Ah, eu tô com fome. Eu tô enxergando miragem. Miragem. Pra mim, você lê tudo picanha. Beijo pra elas aí, José Cláudio. Próxima. Boa tarde. Hoje é o aniversário da grande mulher que adoro. Dona Edma Werneck, mãe da maravilhosa Dani. Oh! A Dani nem nos contou, né, Dani? A Dani nem nos contou. Mãe da maravilhosa Dani. Mãe também do maravilhoso Carlos Henrique. É, aí, é. Judeu, eu sei agora, não é judei? Ó, um beijo, um beijo pra ela. Dona Edma Werneck. Gente boníssima. Mãe do Lorival, sabia, ô, Lomani? Lorival, um dos grandes jornalistas que a gente tem, né? História do jornalismo regional e mineiro, né? Por que não? A ela aí. Ah, a Dani não ia perder essa, né? Não, filho. Boa tarde, Nico. Hoje os meus parabéns não são pra ninguém da TV. Ora, como não? Como não? Se ela é mãe de dois fenômenos da TV. Sim. Mas pra minha amada e estimada mãe, dona Edma. Mãe. Diz a Dani, aproveita este espaço pra te desejar muita paz, saúde e prosperidade. Que nosso Deus possa abençoá-la sempre. Orgulhe em ser sua filha. Aproveite o dia, pois hoje ele é exclusivamente seu. Beijos. É mesmo, me vem à mente uma coisa, juntamente com o meu cérebro virtual, o Jarão, que falou aqui. A primeira parte é dizer parabéns, dona Edma, concordo com tudo que a Dani falou ali, que Deus abençoe e prospere a senhora. A segunda parte, dona Edma, que nós temos compromisso e não vamos poder estar aí. Mas amanhã, segundo previsão do Climatempo, teremos muito... Vai chover docinho na redação. Vai chover salgadinho na... Ô Dani, não precisa esquentar não, tá? Você pode contaminar lá, guarda alguns, vai que acaba, né? Guarda na geladeira, naquele pote de sorvete, de açaí. E amanhã você traz aquilo gelado mesmo, entorna aquilo em cima do negócio e a gente resolve o resto. Docinho, bolo ou eu dispenso? Eu não gosto de bolo. O Jário quer o bolo. Você quer bolo também, Lamone? Um pedaço pro Jário, um pro Lando. Lá em cima todo mundo. Ô Dani, conta todo mundo aí os pedaços que você tem que trazer. É isso, você tem que trazer mais cedinho, viu? Que a tarde a turma toda tá aí, hein? Próxima! Olá, meu amigo Nicomedes. Sou o Gustavo do Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligados no BG. Você é Mil, o melhor apresentador. Sério? Manda um abraço para o Fantônia. O Fantônia tá pedindo casamento aqui agora, olha lá. Nico, faz uma dancinha nesse carnaval. Podia fazer mesmo. Desenrola, bate, joga de ladinho. Eu falei ontem, ó. Desenrola, bate. Joga de ladinho. Desenrola, bate.